Galera, só compartilhar aqui o pensamento que a gente tem, a nossa escola que a gente usa. Como vocês podem ver, a gente tá aqui treinando. Segunda-feira, acabamos de sair de um seminário. Ontem a gente também treinou no seminário. Ontem e ontem também treinou no seminário. Então qual é a ideia? Mesmo a gente ir em viagem, a gente busca estar sempre melhorando. Tem época de competição que a gente esquece seminário, esquece tudo. No máximo seminário perto ali de São Paulo, que é rapidinho, final de semana, uma hora. Porque a gente tá em preparação, o foco realmente pra competição. Como aconteceu pra DCC, como o Minka fez pro Super Grandinan dele. O Uber e o piloto de Fórmula 1, eles têm basicamente o mesmo trabalho. Ficar atrás do volante e dirigir. Basicamente isso. Foi da maneira bem bruta, né? O Uber, claro, ele tá levando uma pessoa pra um destino. E o piloto de Fórmula 1, ele quer chegar na linha de chegada ali o mais rápido possível. A diferença dos dois é que um tá com o objetivo de melhora e o outro tá somente rodando por rodar. Quando você pega e bota o Uber e o piloto de Fórmula 1 com horas trabalhadas, eu sei o Uber que trabalha 12 horas. O piloto de Fórmula 1, ele não fica atrás do volante ali 12 horas por dia dirigindo. Então, se for botar a hora de direção, não significa que o cara vai pegar e vai estar melhor do que o outro. Tem gente que treina 10, 8 horas por dia. Aí chega a ver aí o Dioguinho treinando 6 horinhas, 7 horinhas ali, achando que a gente tá sem objetivo. Não, a gente faz 2 horas de manhã, a gente faz mais 2 horas de tarde, faz a preparação física, depois complementa com o estudo e o drivo técnico. Mas é sempre objetivo e sempre pegando e visando...